Ei vida, seu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai no par te fica só pra me assombrar E por mais que eu queira, você não é minha ainda Seu da bobeira, o que não falta é marmanjo na fila Tô sendo pra gente não vingar, mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo aí que é vamona, sem ninguém pra achar E se não quiser, nada sério, eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Vou amar pra porra ou porra nenhuma E se não quiser, nada sério, eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Vou amar pra porra ou porra nenhuma Oi vida, seu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai no quarto fica só pra me assombrar E com mais que eu queira você não é minha ainda Se eu der bobeira, o que não falta é marmanjo na fila Torcendo pra gente não vingar, mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo aí que eu vou morrer, serve em caixar Vem se não quiser, nada sério, espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça, vou amar pra porra ou porra nenhuma Se não quiser, nada sério, espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça, vou amar pra porra ou porra nenhuma Nada sério, espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça, vou amar pra porra ou porra nenhuma